Até sair o laudo, toda a Maceió tem que se estar envolvida nessa luta, nessa união. Moradores dos bairros Jupinheiro, Mutange e Bebedouro realizaram mais uma manifestação, exigindo agilidade do poder público para resolver o problema geológico que atinge a região. O ato se concentrou na Praça Centenário e percorreu o centro da capital alagoana. Uma das principais reivindicações é o bloqueio de mais de 6 bilhões de reais das contas de Abraskem. Essa manifestação especificamente tem duas pautas sintetizadas depois de muita luta. A primeira, obviamente, é que o bloqueio que foi pedido pelo Ministério Público Estadual, através do procurador-geral Alfredo Gaspar, de 6,7 milhões, seja mantida. A gente pode entender até a burocracia, mas quando o juiz julga e acolhe o bloqueio e acata 100 milhões, com todo respeito à justiça, é uma brincadeira. Porque, como tem dito a Associação dos Empresários, não cobre o prejuízo de três prédios. Imagine de 35 mil pessoas, porque é bom lembrar que a luta não é do Pinheiro. A luta é do Pinheiro, é do Mutange, é do Bebedouro e de todas as adjacências que, diga-se, sempre estiveram em áreas vermelhas e sempre estiveram em áreas invisibilizadas. A segunda pauta é algo, meu Deus do céu, a gente precisa vir para a rua. Mas, nesse Brasil, se a gente não vir para a rua, a coisa não acontece. Pedir que o laudo da CPRM, que será apresentado dia 30, seja um laudo isento. Povo na rua, Braskem, a culpa é sua. Povo na rua, Braskem, a culpa é sua. A Braskem, ela está querendo se eximir dessa responsabilidade. E a gente sabe que 40 anos de extração de minérios aqui na comunidade, sem fiscalização, tem promovido, tem provocado essa problemática do Pinheiro, que agora descamba para Bebedouro, Mutange e Bom Parto, com as comunidades do Alto do Céu, Saem e comunidade das imediações. Então, achamos sim que a mineração está por trás disso. Achamos que a Braskem não pode ficar impune na situação que se estabeleceu de calamidade aqui nos bairros do Pinheiro, nas mediações do bairro do Pinheiro. O ato foi finalizado no Tribunal de Justiça de Alagoas, onde ocorreu uma reunião com as lideranças dos bairros atingidos, além da entrega de um abaixo-assinado com mais de 2 mil assinaturas. Foi ótimo, foi ótimo porque o SOS, juntamente com a Associação dos Empresários e as demais associações de bairro, tivemos a oportunidade até de ir ao sexto andar e entregar ao vice-presidente do tribunal, uma vez que o doutor Tutiméz Aran está aduentado, ele não pôde vir, então surpreendeu, porque não estava nem no nosso escrito. O nosso objetivo era chegar ao tribunal e entregar aos senhores promotores e ao defensor público para que eles protocolassem, para pedir, para juntar no processo. Mas o tribunal foi mais além, nos permitiu subir e fez uma breve reunião onde a gente teve a oportunidade de registrar esse ato histórico para Alagoas. É muito raro você ver a Defensoria Pública se unir ao Ministério Público para mover uma ação conjunta e uma ação de muita significância e de valores altos. Acredito que no estado de Alagoas não tenha uma ação com esse montante. Acreditamos que o que foi colocado com relação não somente à problemática do Pinheiro, mas às reivindicações do tipo da poça legal, do tipo de uma negociação com o governo municipal, a questão do IPTU, a questão de alguma isenção de alguns tributos que vem penalizando, que não tem mais como pagar, a questão de energia, a questão da água, a questão dos impostos, que agora eu acho que o governo do estado vai ter que se posicionar e mostrar, dizer qual é a sua contribuição em tudo isso. O prefeito Rui Palmeira é um homem, um gestor, que eu não tenho nem adjetivo para qualificá-lo. É um homem que está à margem de qualquer gestão. Eu não gosto nem de falar na incompetência, no descaso que esse prefeitinho está tendo com a população do Pinheiro, Bebedouro e Adjacente, junto também com o governador. Não temos tendo respaldo deles. Inclusive, o prefeito nunca esteve no nosso bairro. Quem esteve lá foi o vice. O governador até passou, mas o prefeito não. É descaso dos dois gestores municipais e estadual, o municipal e estadual de Alagoas.